E aí, gente, como é que vocês estão? Olha eu voltando aqui toda hora, tá vendo só? O cachorro da vizinha tá latindo? Tá, porque ele é cachorro e cachorro late. Então, eu vou gravar assim mesmo? Vou! O vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é o que eu levo na minha bolsa, o que tem na minha bolsa, que é uma tag que muita gente grava e vocês estavam pedindo muito pra eu fazer lá no Insta, né? Aí, como eu voltei pra cá, gravarei aqui. Tô aqui com o meu blazerzinho de onzinha, tá querida? Que eu tô muito chique. Brincadeira, gente. É porque eu uso ele pra ir na igreja, aí eu fico achando ele bonito. Aí eu falei, ah, vou botar pra gravar também. Então, vamos começar. A minha bolsa, gente, que eu mais uso todos os dias, inclusive ela tá descosturando já, porque eu boto muita coisa. Eu quero carregar a casa dentro, eu não sei se todo mundo é assim. É essa aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Ela é bem grandona, ó. Tá vendo? A alça dela, ó. Também é bem firme, mas tá começando a descosturar aqui, porque eu boto muito peso de verdade. Então, ó. Ela é bem bonita. Quando eu tiro foto, eu faço por merangue lá no Insta, vocês sempre perguntam da onde é. E é da Santa Lula, ó. Não sei se vai dar pra vocês lerem aí. Eu gosto muito das bolsas de lá. Eu gosto muito das bolsas de lá. Só tenho duas. Só tenho essa e mais uma. Vamos começar. Essa bolsa, como ela é grande, eu carrego muita coisa, porque simplesmente cabe, né? Então, se cabe, a gente entulha. Primeira coisa que eu carrego, que eu nunca deixo de carregar, só se tiver um sol, assim, estrondoso, é sombrinha, né? É guarda-chuva. Porque é muito ruim a gente estar na rua, não ter um guarda-chuva, começar a chover, aquela ventania, você fica toda ensopada. É horrível, né? Então, eu sempre carrego esse aqui, ó. A gente comprou, inclusive, esse guarda-chuva lá em Búzios, um dia que a gente foi no centro lá, tava passeando, né? Aí foi no centro, gente, caiu um pé d'água, que não dava pra voltar no estacionamento. Simplesmente só deu tempo de entrar na Americanas e comprar isso aqui. Foi baratinho, acho que foi, sei lá, 20 reais. Então, não é baratinho, né? Porque no centro de Noguassu vende até 5 reais. Mas, assim, pela qualidade, que ele é bom, foi 20 e eu achei barato. Vamos lá. Segunda coisa que nunca falta na minha bolsa. Minha necessaire com maquiagem. Porque sem maquiagem não dá. Sério, gente, eu sou uma pessoa que passa maquiagem todo dia. Queria ser aquela pessoa que não passa maquiagem todo dia, que vive ao natural? Queria. Mas não dá, gente, porque eu me incomodo com as minhas manchinhas, me incomodo com a sobrancelha, me incomodo com um monte de coisa. Então, maquiagem. E essa necessaire, ela é muito boa. Eu comprei na Rene. Ela veio até com o kit viagem dentro. Tá ali no guarda-roupa, que dá pra botar shampoo, condicionador e tudo. Ela é muito boa porque ela é transparente. Então, eu vejo tudo que eu tô procurando, né? Ó. Tudo que eu quiser, é só olhar aqui. Onde que tá a base? Ah, tá aqui. Aí eu já enfio a mão direto onde tá. Então, me facilita muito, porque a minha outra necessaire era totalmente fechada. E aí eu tinha que jogar tudo fora, assim, né? Em cima da cama, onde estivesse. Pra poder... Calma aí. Tirar esse nó aqui que tá me irritando. Pra poder achar o que eu tava procurando. Então, essa facilita muito. Eu boto a maioria das minhas maquiagens aqui. Até respondi isso outro dia lá no Insta, que vocês perguntaram. Na penteadeira fica quase nada agora. Eu deixo tudo aqui porque... Tá na bolsa. Se eu tô na rua, tô precisando, já tá ali. E tá sempre prontinha. Então, o que que eu carrego aqui? Não vou mostrar tudo, senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas carrego, assim, protetor labial da Nivea. Todo mundo devia ter um desse. Ó. Esse aqui é o Amora Shine. É maravilhoso. É pó, base, é... Negocinho de sobrancelha, rímel, entendeu? Essas coisas. Meu hidratante de rosto, que eu gosto de passar antes da... Esse aqui da Nivea. Ó. Eu gosto de passar antes da maquiagem. Enfim, minha maquiagem. Essas coisas que eu carrego aqui. Ah, gente. Terceiro. Escova de dente. Comprei essa aqui na farmácia, foi R$3,50, R$4,00. É aquelas assim, né, ó. Aí só encaixar, que vira grandona. Eu gosto muito dessa escova, que ela é muito macia. E eu sempre deixo ela aqui na bolsa, porque a hora que precisar, já tá aqui. E ela tem furinhos aqui, ó. Então não fica fedendo, não fica com fungo, não fica com nada. Fica tudo certo. Deixa eu ver mais o que, gente. Próxima coisa, carteira. Eu tô com essa carteira aqui agora. Ó. Eu comprei tem pouco tempo. Não tem muito tempo, não. Ela é de zípera, assim, ó. Só tem uma notinha aqui dentro. R$20,00. Meu cartão e meu cartão. Gente, inclusive, eu vou deixar o link desse cartão aí embaixo pra vocês. Eu divulgo muito ele no Instagram. Muito. porque é o meu cartão da vida. Sério. Ele é maravilhoso. É o melhor cartão que eu já tive em toda a minha vida. Aqui da Neon, ó. Ele é maravilhoso. Todo mundo devia ter um. Sério mesmo. Vou deixar o link aí embaixo pra quem quiser pedir. Chega de graça na sua casa. Ele é débito, crédito. Ele liberou um limite bem legal pra mim. Olha que eu nem tenho comprovação de renda. É... Enfim, o aplicativo dele é maravilhoso. Tem investimento, tem empréstimo, tudo. Ele é muito bom de verdade. Aí, ó. Aqui também tem esse espaço, mas eu nunca boto dinheiro aqui, não. Então, é isso. E meu documento tá aqui. Aí, minha carteira é lá da bagagem pra quem quiser comprar a necessaire da Remy. Vamos lá. Eu vou dando dicas já de tudo porque, às vezes, a gente vê e quer, né? Óculos de sol, porque quando meu cabelo tá ruim, o que a gente faz? Ó. Pronto. Já conserta um pouco. Já melhora um pouco o visual. Então, eu sempre levo e também pra usar no olho, né? Quando tá muito... Muita claridade. Fone, que sempre embola. Eu desembole isso aqui todo dia e todo dia ele embola porque ele é vivo, gente. Só pode. Sério, não tem explicação pra isso aqui, ó. Você desembarassa ele todinho, daqui a pouco ele tá assim de novo. Então, a única explicação que eu achei é que ele é vivo. Ah, gente, isso aqui devia ser o número 1. Álcool em gel. Sério, gente, isso aqui tem que ter muito, ó. Eu sempre compro esse aqui. Ele é R$6,00 e ele é bem pequenininho, mas ele é muito bom. Ele não deixa aquela coisa pegajosa na mão. Então, por isso que eu compro sempre ele, que eu comprava um maior que, nossa, ficava um nojo minha mão. Então, ele é muito bom. Ele é com aloe vera, ele é cheiroso demais. Aí, sempre deixo uma chuchinha assim, dessa aqui no marco cabelo e um grampo assim, se eu quiser prender a franja. Sempre bom ter. Vão comentando aí já o que vocês não deixam de ter na bolsa. Outra coisa que eu não deixo de ter, gente, essa bolsa, ela é bem grandona, ó, dentro, ó. E ela é toda forrada, tá vendo, ó? Ela é ótima, eu gosto muito dela. Outra coisa que eu não deixo de ter é isso aqui, né? Que vai aqui. Então, eu sempre deixo na bolsa que é essencial pra mim. Bolsinha de moeda. Essa aqui, olha, é transparente, também dá pra ver as moedinhas. Até que tem umas moedinhas aqui, ó. Tem umas moedinhas boas aqui. Nelsoro. Infelizmente, quando meu nariz tá entupido, gente, eu fico meia viciada, sabe? Aí depois meu nariz fica bom e eu, tipo, até esqueço disso aqui, mas no dia que tá ruim, que eu tô com alergia, tacada alguma coisa, isso aqui, ó, se eu esquecer, eu passo até mal. A penúltima coisa é uma bolsinha de remédio, eu carrego essa aqui. É... Tem tudo aqui dentro, gente, porque eu detesto passar mal e não ter nada. Então, tem minha vitamina B, que eu tô tomando, tem dipirona, tem essa pumadinha aqui, que é pra quando o mosquito pica e coça muito, né, que me dá alergia, eu fico com um calombo desse tamanho. Então, eu passo essa pumadinha, melhora bastante. Tem cataflã, pra dor. Quase uma idosa. Aí tem dramim também, pra quando vai passear, viajar alguma coisa, se for pra um lugar de serra, assim, que fica dando muita volta, eu geralmente tomo. E tem a minha pasta de dente, né, caso precise. Por último, uma coisa que eu não mostrei aqui ainda, eu mostrei lá no Instagram, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, que é o meu Kindle. Gente, eu comprei, ó, isso aqui é uma capinha que eu comprei, mas eu quase não leio com ele na capinha, porque me agonia. Olha só, ai gente, sério, é tão bom, eu amei. Eu amo ler livro, né, e eu tenho muitos livros em casa, vocês inclusive estão em cima de uma pilha de livros, mas aqui é muito legal também, eu gostei. São experiências diferentes, claro, no papel você pode passar marca-texto e tudo, aqui também tem marca-texto, mas é muito diferente, né, mas é uma experiência muito legal, eu tô lendo esse livro aqui, Kriptonita, é de Deus, e é muito bom. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando dele, respondendo perguntas, enfim, eu acho que ficaria bem legal também. Então, qualquer coisa, só falar aí nos comentários que eu gravo e mostro tudo, dentro, como é, né, quanto eu pago, quanto foi o Kindle, é super legal, super bonitinho. É isso, gente, ó, bolsa vazia, não tem mais nada aqui dentro, eu amei, eu amo essas tags, amo esses vídeos, acho super legal, e eu espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, porque lá eu deixo caixinha de perguntas, lá eu pergunto o que vocês querem por aqui, lá eu faço rios, engraçado, lá eu faço tudo, entendeu? Então, não deixa de me seguir por lá. Espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Curte aqui, tá? E comenta também. Tchau! Tchau! Tchau!